Salve, salve bandas Gama Hunters, vamos falar aqui do Bigorna, pai de todos, Oriogele, o cara é muito famoso, ele é japonês, casca grossa, comedor de pastel de frango com catupeli, esse daí é o desafiante dele, rapaz, esse cara aí, ele desafiou o Oriogele, ele não quer nem saber, o nome dele é Masuda Yusuke, né, Masuda Yusuke, mano, ele é um cara respeitado no Japão, porque ele é campeão da porra toda, e ele falou assim, esse gordinho eu pego ele e espanco ele, oito, já foi na canela do Bigorna ali, e o Bigorna já rodou igual o Beyblade ali, já caiu por cima, meu Deus, parecendo um peixe boi, olha o Jerry grudou assim, parecendo que ele tá grudando naquelas promoção de Big Mac do dia, rapaz, você tá doido? E agora ali o Masuda falou assim, eita, agora lascou, agora sim, o peixe boi me grudou ali nas costas, como é que eu vou sair daqui, maninha pau, grudou, não quer nem saber, olha o Jerry, rapaz, ele é um cara que lutando um evento chamado Roadie FC, né, Roadie Michel Pereira, o ninja lá do UFC lutou esse evento aí, rapaz, esse evento é muito bom, hein, então é dos caras do Japão lá, eles pagam muito bem, inclusive, inclusive quiser chamar a Yoi pra fazer uma luta, não com o Bigorna, né, eita, as queiras, dele o Revesté esvoador ali, Masuda acabou saindo por cima ali, dele umas porradas na cabeça do Bigorna, Bigorna, bip, caiu por cima de novo, meu Deus do céu, olha o Jerry colocando aquela pressão, esmaga crânio, né, cara, os pulmão do Masuda já tá quase saindo pelos nariz e pelos ouvidos, já dá pra ver a alma dele gritando, né, cara, e colocando aquela pressão absurda, e o Masuda já começa a se arrepender de ter desafiado o Revesté, né, e o Revesté ali, né, mano, colocando aquela pressão assim básica, né, aquele 100kg que todos os Bigorna desgramado faz, que chega na 100kg, eles não saem mais, né, fica ali parado, como se você fosse obrigado a tirar 190kg de cima do seu, agora montou, agora acabou de lascar o resto, né, meu Deus do céu, se tava ruim, pode piorar 200 vezes, multiplica, e agora ali, ó, o Masuda tentando sair, vai tomar umas porradas agora pra ficar esperto, né, e mano, tem que dar as costas, né, o povo fala assim, ah, mas fica dando as costas, mas como que não dá, vai ficar aguentando porrada na cara, mas nem a pau, rapaz, e fomos ali pro segundo round, véi, essa tática do Masuda de tentar derrubar o Gordinha ali na Bahia não tá dando muito certo não, viu, como que você vai derrubar o Ariel Jelly na Bahia? mano, me explica, desgrama ruim, você tá doido? Você derruba só na bala, na bazuca, e tem que sair de longe, muito longe, porque senão ele te pega antes, você tá doido? E tomando esse socão ali de cima pra baixo, você tá doido, pega na costela ali, já tentou entrar na Americana, da guarda fechada, não funciona, né, ô bigorna? Oxi, faixa branca desgrama ruim, e agora ali, vai, nossa, mano, o Masuda já morreu no gás, né, cara? Já tá ali só no automático ali, você pode ver que já deixou, já virou as costas, e ele prefere fazer aquela tática antiga de parar todos os socos com a mão, né? E acabou ali, ó, o segundo round, e olha só como o Masuda tá, e o cara ali olhou com uma cara tipo, mano, esse cara vai morrer, e o Masuda ali já tá todo desprovido da beleza no chão, né? Só o caco, né? Só o pó da gaita, meu Deus, apanhando mais do que vaca com lenda na horta, o Masuda não consegue nem ficar em pé, e tem mais um round. Olha só, mano, a situação do homem. Mas é guerreira, não desistiu não, e tem mais um round. O Masuda já tá morto, olha só, o que que é esse, rapaz? Palma do corpo dele já tá querendo sair pra bater palma pro bigorna, e ele ali, ó, vai tentar agora, ele tá num acordo com o Yoriyo Jelly, Yoriyo Jelly, se você me deixar vivo, eu te pago rodízio de pizza, não me mata não, pelo amor de Deus, tenho desolho de prestação da geladeira pra pagar, e o Yoriyo Jelly não quer nem saber, já partiu pra cima do Masuda ali, e o árbitro já tá de olho, né, cara? Tá pronto pra jogar água, porque sabe que o bigorna vai... Maita, deu... Ih, é o último, mano, esse é o último ataque, não tem mais. Certeza, rapaz, ele deu a última ali pra tentar matar, mas é aquele famoso papo, né, quem não mata morre, e agora o Masuda já não tem mais nem pra onde ir. Olha só, tá com 2% de bateria, meu filho. E ele tá tentando, é guerreiro, viu? Vamos concordar que o Masuda vai acabar. Meu Deus, colocando aquela pessoa ali, olha o Yoriyo Jelly, vixe, a mania matou. Cê tá doido, bigorna de esgamento, rapaz? Olha como ficou a situação do Masuda. Cê tá doido? Tá parecendo a Dona Florinda quando tomou leite de burra? Morto? Pode chamar a ambulância. Eita, mas tem um médico ali ressuscitando o homem, junta das esferas do dragão, cê tá doido. E aí, vocês podem ver, ó, esse magreiro parecendo um cabide do exército ali, batendo os parmas, essa camiseta vai entrar nesse gordinho nunca. Bem em look, ele tá usando este gg porque ele gosta de ficar meio apertadinho, né? E agora ali, ó, Masuda morto, né, cara? Tentando ressuscitar ali, não lembra mais nenhum nome. Meu Deus, ele tá achando que se chama Rosa Madalena. Olha aí, tanto que ele ficou desconfigurado. Ali, ó, Jelly, mano, arrancou a carcaça do homem, entortou o chassi dele, quebrou o parabéns e a fumaça no carburador que tá saindo até agora. Meu Deus, esse bigorna é bravo, sinistro. Olha, Jelly, ganhou um troféuzinho ali e umas granas, né, cara, pra você poder ir pro rodízio à vontade. Ful. Ali, ó, Jelly é o nome dele. Deixa o like, se inscreve no canal. Ô, que gordinho desganamento. Fui.